A FLOR DE LÓTUS Essa flor possui algumas particularidades que a tornam especial. A água e os resíduos que nela se acumulam não só não lhe causam danos, como servem de nutrientes. Além disso, ela tem a particularidade, ainda não muito bem compreendida, de repelir micro-organismos danosos e partículas de poeira. Por isso, na cultura oriental, especialmente entre tibetanos e hindus, a flor de lótus está associada a um processo de superação de dificuldades, de dar a volta por cima, como diríamos por aqui. Também nós podemos repelir o mal de nosso ambiente e de nossa alma, de modo automático, bastando que conservemos nossa vontade interior sempre pura, sempre voltada para o bem. Desse modo, angariamos uma proteção natural, por efeito das leis da criação, contra todo e qualquer mal que pudesse nos alcançar, inclusive aqueles que nós próprios geramos em outros tempos, quando nossa vontade ainda não estava tão purificada, e que retornarão a nós mesmos infalivelmente, mais cedo ou mais tarde. Maus efeitos retroativos de uma atuação errada de outrora, seja por meio de ações, palavras ou pensamentos, podem assim ser remidos de modo bem mais fácil, até mesmo simbólico. Os trechos a seguir foram extraídos da obra Na Luz da Verdade, a mensagem do Graal, de Abdrushin. Abre aspas. Através da permanente boa vontade em todos os pensamentos e ações, flui igualmente de modo retroativo, proveniente da fonte de força de igual espécie, um reforço contínuo, de modo que o bem se torne cada vez mais firme na própria pessoa, transborde dela, formando a seguir o ambiente de matéria fina correspondente, que a circunda como um invólucro protetor, semelhante à camada de atmosfera que rodeia a Terra, dando-lhe proteção. Mesmo que advenham maus efeitos retroativos de antigamente, para se desencadearem sobre tal pessoa, eles escorregam na pureza de seu ambiente ou invólucro, sendo assim dela desviados. Fecha aspas. Dissertação Destino Abre aspas. A força da boa vontade forma à tua volta um círculo capaz de destruir a ação nociva do mal ou atenuá-la bastante, da mesma forma que a camada de ar protege o globo terrestre. Fecha aspas. Dissertação O Silêncio Ressalte-se, porém, que as dificuldades da vida podem igualmente servir para o nosso desenvolvimento espiritual, desde que aproveitemos as vivências de modo certo. E a pureza cada vez mais cristalina de um espírito humano que se esforça em ascender espiritualmente, também repele de modo natural a poeira dos dessabores diários e os perigosos micróbios dos maus pensamentos e maus sentimentos. Diz novamente Abdrushin em sua mensagem do grau. Abre aspas. É facílimo reconhecer uma pessoa amadurecida ou esclarecida, pois está na luz e evita toda a escuridão. Também por seu modo de ser, ela estabelecerá a paz em redor de si. Fecha aspas. Dissertação Vê o que te é útil Abre aspas. As pedras, que sua atuação errada de até agora amontoou à sua frente como um muro, impedindo o progresso, não serão acaso retiradas do caminho. Pelo contrário, solicitamente serão colocadas diante dele para que as reconheça e as transponha, pois terá de saudar todos os erros. Todavia, perplexo e admirado, breve verá o amor que atua em seu redor tão logo mostre boa vontade. Fecha aspas. Dissertação Ascensão Sim, vale o esforço em viver de modo totalmente integrado as leis que governam a criação. Vale muito. E isso não é absolutamente tão difícil, além de só nos trazer bênçãos na reciprocidade. Pois outra coisa essas leis não desejam oferecer durante nossa peregrinação pelos mundos materiais. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, ly com y, barra, livros, traço, ogt. bit.ly, ly com y, barra, livros, traço, ogt.